Olá pessoas, não tenho a menor ideia de como vou começar isso, então eu simplesmente vou começar falando por que eu tô dublando esse vídeo. Uma inscrita e amiga minha pediu pra eu começar a dublar os vídeos, então também vai ser como um treinamento, porque eu não sei falar muito bem, vou confessar aqui pra vocês. Enfim, vamos começar essa jossa. Antes de tudo eu quero pedir desculpas pela qualidade do vídeo. Pra quem é novo aqui, eu queria deixar muito claro, não, essa não é a qualidade normal dos meus vídeos. Ele realmente foi muito difícil de fazer, tanto de gravar quanto de editar, então eu peço desculpa pra vocês mesmo. Deu vários erros, então eu tive que mandar tudo pelo e-mail, tipo de 5 em 5 minutos. E isso acabou cagando muito o vídeo. Eu não queria deixar vocês sem esse vídeo, porque eu achei que é um desenho super importante, super bonito, inclusive. Que deu muito trabalho, então eu quis passar esse trabalho pra vocês também. Por mais que fosse difícil de editar e de tudo, enfim, coraçãozinho. Ok, agora eu vou começar o vídeo de verdade, porque isso tudo foi só explicação e enfim. Eu sei que já passou o dia, mas esse desenho foi feito por Dia das Mulheres. E tem um grande significado. Eu até fiz um textinho bem legal pra ele. Vocês podem ver ele na descrição, se vocês quiserem. Mas em resumo é basicamente falando sobre a força, a complexidade e a beleza da mulher. Porque a gente não é só rosa, né? A gente é capto também pra conseguir aguentar tudo isso. Além de que também eu coloquei ali na barriga dela uma flor de lótus pra representar a vida, né? A flor de lótus, ela tem o significado da vida. Então, mulheres são as únicas que tem essa adiva, entre aspas, enfim. Poder carregar uma vida e criar uma vida dentro da barriga dela. Eu não sei falar muito bem com palavras, mas como eu já disse, tem o textinho lá embaixo que eu fiz. Vocês podem estar entendendo melhor lendo ele. O vídeo acabou ficando muito rápido, porque eu acabei cortando muita coisa e não gravando muita coisa. Porque o desenho tinha que ser feito em um prazo. Eu gostei pra caramba, porque isso é uma coisa que eu tô aprendendo no curso, o Zentang. Eu gostei muito dessa técnica e eu quero fazer mais vezes. É bem demorado, mas também é como uma terapia e isso é muito foda. Mas enfim, esse foi o resultado. E eu acho que não teria jeito melhor de representar o Dia das Mulheres do que com esse desenho. Pra mim, pelo menos, né? Bem, eu espero que vocês entendam também que o Dia das Mulheres não é só um dia e sim todos. Eu acho que vocês já viram muito essa frase, mas eu concordo muito. E o Dia das Mulheres não é só pra você ganhar presentes ou bombons ou gastar dinheiro com alguma coisa. Mas sim é reconhecer o respeito que as mulheres têm que ter todos os dias. Porque são elas que... Porque são elas que criam todas as vidas nesse planeta. Bem, só queremos igualdade e é isso, gente. Só isso que eu posso falar por esse vídeo. Eu acho que... Acabou? Obrigado. Obrigada.